Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tenho um vídeo aqui para compartilhar com vocês a troca do meu Bendix ou Bendix aí, ó do arranque delco-rame é, no último vídeo aí eu mostrei pra vocês aí como que se tira aí o motor de arranque, né? motor de partida aí eu tinha suspeita que ele tava com automático ruim ou Bendix aí como ainda não tinha peça, galera eu só tirei, desmontei, lubrifiquei e ver se ia dar certo mas continuou com o mesmo defeito que é um barulhinho esquisito lá no carro que ele ficava só girando então eu descobri que era o Bendix então eu vou mostrar aqui compartilhar com vocês como a gente bota o o novo e retira o o antigo aqui, o velho é, eu não mostrei como que saca lá o arranque porque tem vídeo aí no canal mostrando é só você dar um pulinho eu vou deixar aí no card aí ou no final do vídeo pra vocês acompanhar lá esse aqui é o antigo, tá? eu dei uma limpezinha porque tava tudo cheio de graxa é, pra quem gosta de acompanhar a numeração aí da peça pra facilitar aqui é o número da peça aí, ó 26 1207Y no final vê se deu pra focar bem ó, 26 1207Y esse aqui é 9 dentes, tá? contando isso aqui você tem que perceber lá pra comprar igual o teu aqui, ó aqui o meu é 9 dentes e eu vou ensinar o procedimento pra tirar somente essa engrenagem aqui que troca e eu também comprei aqui o novo, ó dessa marca aqui, ó comprei o novo e vou substituir o velho aqui é só essa pecinha aqui é só essa pecinha aqui, tá? aqui por dentro da engrenagem que eles costumam perguntar também são 6 dentes, né? e aqui 9 9 dentes essa aqui é a peça nova eu vou mostrar aqui como sacar essa é em casa mesmo pra solucionar esse problema aí no meu caso o meu eu achava que eu era o Benx ou o automático, né? se ela não é de partida mas ela tá boa o problema é esse cara aqui na mão aqui a gente faz o teste vai girando, girando, né? ela dá uma resistência mas no motor o motor é bem pesado, né? o volante pra virar o motor então lá, lá tem hora que pega tem hora que não pega tem hora que dá falha aqui dentro então só testar aqui na mão você parece que tá bom que você não consegue girar mas quando os bota lá no motor ela dá uma falhada então eu deixei aqui ó ó marquinha vermelha eu vou bater ó na mão no giro ó então seria parece que tá bom mas o ideal é você bater no com bater com com martelo ó ó ó ó ó ó vê que ela já sumiu ó agora o que que acontece aqui, galera? tem que tirar essa esse acabamentozinho aqui ele é fino aqui dentro tem uma arruela não sei se dá pra ver tá vendo? ele é fino logo ali dentro tem uma arruela lenzinha as pessoas ele é bem fininha você pode tá arrumando uma chave que seja fininho aqui assim não essa daqui eu só tô dando lenzinha que seja fininho aqui aí você bote aqui aí você dá uma pancadinha de leve pum aí você acaba esse acabamento vai sair e a arruela vai ficar ou então se não tiver você vai ter que pegar uma chave que pegue só nesse acabamento fininho aqui igual tá pegando aí bate bate a chave até ela descer esse acabamento desce e a arruela fica depois a arruela tira com a chave de fenda eu vou botar aqui essa chavezinha aqui e vou bater devagarzinho aí galera tá vendo bate lá sai o acabamento zinho aqui tá vendo e aqui tem uma uma arruelazinha e eu botei a madeira pra proteger isso aqui pra não bater no chão não estragar não desbeiça na hora de botar as engrenagens estragar deixa eu mostrar aqui melhor aqui ó tá com acabamento zinho desceu e aqui tem uma uma travinha que eu vou ter que tirar com a chave não sei se tá dando pra focar legal e tirar aqui agora essa essa travinha aí tá vendo ficou a travinha e desceu o acabamento zinho aqui ó só ó desceu vai ter um buraquinho aqui que tira só tirar aqui que a chave de fenda eu volto tá aí galera tirei na chave de fenda mesmo sem danificar sem estourar porque se não como que vai travar de novo aqui o acabamento zinho ó puxa esse aí o acabamento zinho aí agora aqui você só puxou puxou o velho e aqui é o novo é só encaixar só encaixar aqui encaixou 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 o que que você vai fazer jogar aqui o acabamento assim ó essa parte aqui funda pra cima tá encaixou você vai vir aqui e botar a roela aqui devagarzinho se vocês quiser aproveitar já tirar essa capa aqui já tirou a trava e lubrificar aqui atrás que é onde fica girando aqui tá vendo já dar uns pontinhos de graxa aqui atrás e aqui fica mais fácil aí depois você vai encaixar e vai fazer o procedimento aqui eu já expliquei né que é colocar a engrenagem vim com a coisinha aqui depois a travinha galera depois aqui que tu apertou aqui apertei no alicate botei aí e deu os aperto aqui no alicate porque senão ela não é aquela de pressão é uma roela normal o que tu vai fazer ela não encaixou tá vendo ela tem que encaixar aqui tem gente que faz o que pega um alicate de pressão sei lá uma grife chave de grife dá-lhe umas pancadas aqui roda conforme tu roda isso aqui sobe aí dá-lhe pancada até que encaixar vou ver o jeito que eu vou fazer aqui isso aqui tem que encaixar aqui no caso aqui deu certo então é isso galera te vejo aí no próximo vídeo já está perfeitamente encaixado a engrenagem bem disso aí e você acompanha no canal que tem vídeo da montagem e agradeço por vocês chegarem até aqui até o próximo vídeo valeu galera galera